O Cachorrinho Totó e a Gatinha Mimi O cachorrinho Totó estava muito triste, não achava sua bola em nenhum lugar. — Oi, Totó, vamos brincar? — perguntou a Gatinha Mimi. — Oi, Mimi, eu não acho minha bola — disse Totó todo triste. — Vamos, Totó, eu te ajudo a procurar sua bola. — A bola — disse Mimi. Totó se levantou todo feliz. Procuraram atrás das moitas e atrás das árvores. Totó achou uma borboleta. Que legal! Correram e pularam atrás da borboleta. Até esqueceram da bola. — Mãe! 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 Eles ficaram muito felizes e brincaram a tarde toda. Mãe! 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 A CIDADE NO BRASIL